Mestre do saber, com tanta experiência e vivência, qual o golpe sofrido para você casar com Carla? Primeiramente, ela, que era uma pessoa e virou outra. Segundamente, a mãe dela, que também era uma pessoa e virou outra. Eu não sou duas pessoas, não. Nem um café lá eu acho mais para tomar. A vaca tem quatro e a mulher tem dois. Chifre. Hã? Por que tu falou chifre e apontou para mim? Apontei, não. É porque... Tá gaguejou por quê? Ilustríssimo boneco, bonita peruca de touro que você colocou em Carla. Comprou aonde? Comprei lá na ilha que a gente estava. Que peruca? Ficou legal mesmo. A peruca que tu colocou lá. Que quando eu não lembro, estou com a menéia. É eu que te pergunto, tu está esquecendo das coisas, é? Tu é sujo. Coloquei lá. Poderoso boneco, qual é a diferença do casado para o solteiro? O solteiro é o cara livre, né? É, muita diferença. É o cara livre que vive sua vida como ele quer. E o casado é o cara que é a mesma coisa de estar em uma cadeia. Pronto, a diferença. Porque toda mulher muda depois do casamento. Homem também muda, todo mundo muda. A pergunta foi homem ou foi mulher? E eu estou falando que muda. Eu vou explicar a mulher porque muda, porque é golpe. Não, homem não, homem não muda não. Homem muda porque a mulher muda. Grande mestre dos mestres, porque a vaca é preta, come capim verde e dá leite branco. E ainda caga meio marrom. E aí, o que é que tu me diz? O que é que tu me diz? Porque a vaca é ela e ela faz o que ela quer. Diga uma frase que resuma o casamento. Casar é dividir tudo, menos a culpa. Porque a culpa sempre vai ser sua, meu amigo. A mulher nunca vai dizer que está errada. Ilustríssimo boneco. Depois que casei, nunca mais sobrou dinheiro no pagamento. É normal, meu Deus. Lógico, né, meu filho? Você quer que... Lógico, né? A mulher passa a mão de tudo. Lógico. É disso aí para pior. Daqui a pouco vai começar a faltar. Todo mês eu guardo dinheiro escondido da namorada e digo que não tenho condição de casar. A situação aqui também é a mesma. Eu também estou na mesma situação. Você está escondendo dinheiro? Não! Eu estou falando que não tem condição de casar. Mestre dos Saberes, você conseguiu descobrir a melhor coisa do casamento? Com certeza. Diga. Duas letras de vós. Ah, negrinho, descarado. Se um pé de cajá dá dois cajus por minuto. Dois por minuto. Quantos cajus vai dar em dez minutos, Carla? Essa é para a Carla. Dois em um? Dez. Ganhou. Qual é o time da Carla? Qual é o teu time, rapaz? Menino. Time das dorme suja. É o time da Carla. Teve uma sorte que foi te dar um soco. Para que esse ignorante? Estou falando a verdade. A verdade. Não aceita. O que você faria se tivesse um valenite de presente? Nada. Não ia. Se não me levasse. Se tivesse um valenite de presente, eu usava. Pelo menos, Carla. Não ia ter que sair escondido. Você não iria, Caio Henrique. Você não iria. O que você faria se Carla descobrisse? Descobrisse o quê? Também não sei. Ele deixou uma pergunta muito ampla. Ampla. Pode ser muita coisa. Descobrisse o quê? Descobrisse que eu tenho... Descobrisse o quê? Descobrisse o quê? Descobrisse o quê? Carla, por favor. Prove que há algo de bom no casamento. Sente duas coisas boas da vida de casado. Carla, tu está tendo outra chance. Você vai deixar eu falar? Porque você não deixa. Não é que eu não falo porque eu gaguejo. O que você faria se Carla se separasse de você? Fale sério. Não fale com palhaçada, não. Eu não gosto nem de imaginar. Tu está rindo porque tu está rindo? Eu não estou rindo não, velho. Dei um tapa na bunda da minha esposa e tomei um tapão. No namoro não era assim. Essa é a realidade, né? Do casamento, de todo relacionamento. No namoro é uma coisa e depois se transforma. É assim mesmo. Minha mulher acha que manda e eu finge que obedeço. Está aí um cara que sabe das coisas. Você se finge tanto, finge tanto que acaba sendo verdade. Ô, Deus. É aquele negócio. Você acha que manda e eu tenho paz. Entendeu? Pronto, acabou.